Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brusolim, deste Insta aqui. E hoje, galerinha, olha aquela cabecinha ali. Olha aquela cabecinha ali! Olha quem tá aqui comigo! Oi, Morgana Santana! E detalhe, hoje pro vídeo eu não vim caracterizada, eu vim neutra. Ela veio neutra. Tu tá de verde. Maravilhosa. É, então, já deu um spoiler. Por que que eu tô de verde hoje, galerinha? Porque é claro que juntou Morgana e Carol, que come, os dois canais com pouca comida, é claro que a gente ia fazer um vídeo de comida, né? Não tinha como. Ah, não, um bairro. Não tinha como não fazer vídeo de comida. Então, hoje, eu decidi fazer comida verde versus comida laranja. Calma aí, calma aí, deixa eu procurar alguma coisa. Laranja! Achei, eu tenho laranja! Porque essas duas cores nunca apareceram aqui no meu canal, e eu acho que vai ser bem difícil pras duas. Eu acho que verde é mais difícil que laranja. Porque verde, eu só penso em salada alface. Tem ervilha também, eu já pensei que eu gosto muito de ervilha. E a laranja, sabe, o laranja, a fruta, ela não é laranja, é amarela? Não, tem umas laranjas laranjas. É de umbigo. Nossa, laranja de umbigo, nunca tinha. Vai ser tipo assim, provando comidas que nunca comia hoje. Você vai ficar em choque com o mercado aqui em São Paulo, porque tem umas frutas que eu nunca tinha visto na minha vida lá no sul. Caraca! Real. Vai ser um descobrimento. Eu já mostrei aqui no canal várias vezes no mercado, porque eu fico em choque com as coisas que tem real. Então, o que nós vamos fazer agora? Comer. Vamos para o mercado. Cada uma vai comprar a sua comidinha. Eu vou comprar verde, ela vai comprar laranja. E aí, passaremos o dia inteiro comendo cada uma da sua cor. E não vale comer outra cor, fechou? Bora lá! Já deixa seu like se vocês gostam dessas duas medirinhas. Deixa muito like, daí a gente traz um vídeo irmãs gêmeas por um dia. É verdade, a gente quer fazer... Olha, a gente tem a mesma altura, cabelo igual, a gente é branquinha, a gente é muito parecida da real. Já sabe, não tem a cordónia dela, mas eu coloco uma lente para o vídeo. E aí, a gente vai fazer irmãs gêmeas por um dia. Se vocês deixarem muito like e comentarem muito, beleza? Se inscrevam no canal, se inscrevam no canal da Morgana também. E agora a gente vai no mercado. Bom, galerinha, acabamos de chegar no mercado. Agora a gente vai se dividir. A gente vai se dividir. Eu vou ficar com verde, então, já que eu estou devidamente. E eu vou ficar com laranja. E eu estou dando meus pesantes para vocês. Porque verde é muito difícil. É muito difícil. Sim, é muito. De verdade, a gente deu uma voltinha aqui. Eu duvido você encontrar o pão verde, tá? Eu duvido. O laranja eu já encontrei. Estamos em São Paulo. São Paulo. Pão verde é do vídeo. São Paulo, nunca duvide de São Paulo. Eu nunca vi um lugar que tu encontra tudo que tu quer, a hora que tu quer. Enfim, vamos procurar. Aí a gente se junta aqui no meio e mostra o que comprou, tá? Tá, beleza, então. Eu estou morrendo de fome, então, vamos acelerar o processo. Estou muito feliz que eu já encontrei uma coisa que eu... Oi. Carol, vem aqui que eu achei. O que você achou? Mentira. Eu nem deveria estar te ajudando, mas eu estou te ajudando. Olha, eu falei para não duvidar. Tem pão verde e tem pão laranja. E tem também pão vermelho. Olha só, esse aqui é bem vermelho. Nossa, bonito. Tem também pão vermelho, bem bonito. Pão de espinafre e... Pão de cenoura. Pão de cenoura. Arrasamos, cafezinho da manhã já está garantido. Ai, que feliz. E o meu longe da tarde também, porque eu acabei de encontrar uma coisa que eu amo e que eu tinha esquecido totalmente, que era verde, da Mami. Eu amo. E eu amo esse snack de dar Mami. Já vou comprar. Eu vou falar uma coisa. Eu já estou com todas as minhas refeições aqui. Está chorando para conseguir encontrar a laranja. Ela ainda falou meus pesos para mim. Olha só. Está difícil mesmo. Deixa eu explicar. A comida, o laranja, na verdade, é amarelo. Está escrito lá, laranja. Mas a cor é amarela, então não vale, entendeu? Tem que ser a cor lá. Laranja. E verde, ultimamente, como a galera está toda fit, tem muita coisa fit que é verde. Então, acabei encontrando mais fácil. Me dei bem. Até. Bom, galerinha. Já chegamos no mercado. Eu estou morrendo de fome. E nosso cafezinho da manhã... É igual. Que bonitinhas. Quase. Ó, meu café da manhã é o pão verde. E o meu café é o pão laranja. O meu é o pão laranja. Eu comprei um queijo cheddar. Gente, eu nunca como queijo cheddar, tá? Comprei porque é laranja, ó. Laranja. E como não tinha nada para passar no pão, vai o queijo aqui com o pão mesmo. Se você quer, você pode derreter ali no micro também. Não, tá bom. Fica gostosinho. E a gente está com medo que esse iogurte não seja verde. Eu acho que é branco. Peguei um copinho aqui para a gente ver. Eu acho que é verde porque ele é de matcha. Matcha é verde. Não! É verde! Nossa, que pouquinho. É verde. Que pouco. Ele é um shot diário. Ele é bem pouquinho, gente. Olha só, ela vai passar fome. É bom e não deve ser. Ainda bem que logo é o almoço. É incrível e não deve ser porque é de matcha. Vê se é gostoso. Vê se é bom, esse conto. É bom? Nossa, é maravilhoso. Sério? Tem gosto de erva. Não, é matcha, vai ter gosto de tutti-frutti. Gente, vou comer o meu pão. Esse aqui é um pão de cenoura. Tá com queijo cheddar. Eu gosto de pão. Eu gosto de pão. Comentário do dia. Eu gosto de pão. Nossa, é bom? É de espinafre. Nossa, ela é muito fit, gente. Até no desafio, ela é fit. No Insta e no desafio. Mas olha, ele é muito verdinho. Muito fofinho esse pão. Um lindo café da manhã. Gente, sabe o que é mais engraçado? A gente tomando café da manhã pra câmera. Tipo... Oi? Tipo, ainda estamos tipo assim... E aí, miga? E aí, tudo bem? Vamos comer? É muito estranho. A gente é acostumada a gravar sozinha, né? Normalmente. É, é muito estranho. Aí eu tô aqui, tipo, virada pra câmera, daí eu fico... Oi? Eu nunca gravei fit de comida com alguém, gente. Eu gravei agora lá na mansão. Mas eu não tinha gravado também. Eu só tinha um gosto de espinafre. Ela pediu aqui uma comida. E detalhe, tá catando os verdes. Só os verdes. Ó, pra comer. Pra vocês verem que é o desafio real mesmo. É o desafio real. Não tem nada de vermelho nesse canal. É porque não tinha como pedir uma comida totalmente verde, né? Não tinha. Tinha carne. Não tinha um molho vermelho. O que é isso, afinal de contas, amiga? É um ravioli verde com mozzarela de búfalo. Nossa, parece alguma coisa, tipo, de espinafre isso aí, não? É, deve ser. E esse aqui é o meu, gente, cenoura. Brincadeira, tem mais comidinha aqui. Eu peguei um suco de maracujá, que é laranja. Vendo, ele é laranja. A cenoura, eu tô cortando ela em chips, que eu prefiro comer ela assim. Bom, aqui estamos pro nosso horário de almoço. Confesso que eu queria ter pego a cor verde, tá? Eu achava que era só salada. Ela ficou me zoando. Ela ficou me zoando. A sua comida tá bem mais gostosa que a minha. Eu dei vários jeitos. Ó, o que eu achei de laranja foi uma cenoura. E eu achei coxinha. Coxinha, bem melhor que isso, ó. Gente, peguei várias mini coxinhas. É laranja, né? Laranja é queimado. É laranja. Mas é laranja. É que eles queimaram, eu acho, a coxinha um pouco. Mas é laranja, ó. É que eles queimaram um pouco. Sabe quando a pessoa quer ser fit, mas não consegue? Olha o meu prato. Olha o meu. Metade saudável, metade frito. Tipo, quero ser fit, mas não consigo. Porém, não consigo. E o meu é um ravioli de espinafre, eu acho que é. É um ravioli verde com cuco verde. Muito bonitinha. Eu derrubei a mesa inteira. Então vamos manjar. Tá tão bonita essa diferença de copos. Tá lindo, né? Tá bem colorido. Tá, né? Eu vou começar pela coxinha, porque eu não sou fitness. Hum! Hum! Meia de frango! Frango é laranja! Arrasou. Frango, eu nem tinha pensado nisso, tá? Só tinha pensado na parte de fora, mas é de frango, frango é laranja. Eu tô tirando aqui o molho vermelho. Marrom, eu acho. Tá meio... Tá gelado? Tá meio gelado. Mas também... Mas tá gostoso. Meu, tá muito gostoso! Hum! Nossa, e a gente super achou que eu ia me dar muito mal, né? Hum, eu achei. Eu dei bem. Eu achei laranja muito mais difícil, tá? Muito mais difícil. Hum, hum. Nossa. E quer ter que dar um brinde? Tem que dar um brinde. Eu tô muito fitness, né? Tá muito fitness. Muito. Comendo coisa de espinafre. Tomei um shot diário de café da manhã. E agora um suco verde. De probióticos, agora um suco verde. Comer uma cenoura, né? Eu odeio comer cenoura assim, ó. Sério. Eu não vejo ela chegar ao café da tarde, porque eu já sei o que eu vou comer. É gostoso. O café da tarde vai estar melhor. Vai estar gostoso. O café da tarde vai estar bom. É, bom. Mas o almoço meu não tá muito bom. Tudo por esse canal é maravilhoso, né? A galera vem nesse canal e eu faço o quê? Passar fome. Mentira, porque foi ela que escolheu o que ela queria. Eu escolhi laranja, porque eu pensei. E ela que escolheu as comidas também. Cada uma foi comprar o seu. Não fui obrigada a nada. Não fui obrigada a nada. Eu achei engraçada. Então chegou no caixa, eu juntei tudo. Ela... Não, mas você vai pagar. Eu falei, óbvio, é meu vídeo, né? Eu fiquei feliz. Você só escolheu as comidas. Meu vídeo, minhas. Eu fiquei feliz, né? Pô, tá pagando o meu almoço. Aquela se eu soubesse, eu teria pego muito mais tempo. É, se eu soubesse. Gente, é sério. Eu tô aqui na casa dela, ela tá... Tô vindo aqui, ela tá pagando o café da manhã, o almoço, o café da tarde e a janta. Você viu? Podem vir visitar. Pode vir quando você quiser. Bom, meus amores. Távamos aqui conversando, tive algumas ideias. Assistindo o filme. Fala verdade. Não, a gente já assistiu o filme, já tivemos algumas ideias de algumas coisinhas pra fazer. Uma delas é que ela vai na minha casa um dia. Eu vou, já tem até data, vai ser outubro. Não pode, né, amor? Mas enfim, chegou a hora do nosso lanchinho da tarde. Eu até não tô com fome ainda, mas a Morgana quase não almoçou. Eu tô com muita fome, é. Tanto é que agora são, o que, 3 e meia? É, é 3 e 40. É. Por aí. É agora. É agora. Normalmente eu dou o café umas 5 horas. Da tarde? É, umas 5 horas. Mas tipo assim, gente, eu tô com muita fome, porque eu almocei só aquela coisinha. Tadinha, ela almoçou muito pouco. Só aquela coisinha. Então eu vou ser parceira dela. Mas agora você vai comer menos que eu. Que eu vou comer mais. Ó, tem muita porcaria laranja. Tipo assim, tem muita coisa. Tipo isso aqui, olha só. Olha isso, laranja. Isso aqui, ó, é laranja, é laranja. É verdade. Olha só, é quase o fundo do teu aparelho. A gente tá, tipo, camuflada. Olha isso. Tá, eu vou comer um Doritos. Deixa eu ficar com a comida suja. Meu lanchinho da tarde é o quê? Fitness! Meu lanchinho da tarde é um snack de edamame. Edamame é tipo uma ervilha. Ó, vou mostrar. É bem verde. É bem verde. Eu não gosto de ervilha. E eu vou tomar esse orgulho aqui, ó. Cenoura, mel e laranja, ó. Tá vendo? Deve ser horrível. É a única coisa... Tô muito empolgada. Cara, era a única coisa que tinha laranja pra eu tomar, não ser suco, entendeu? Eu queria tomar uma coisa que não fosse suco, tão clichê. E a única coisa que tinha era isso, nossa. Comprei também um chicletinho verde. Nem isso tinha laranja. Olha que bacana. Poxa, cara. Nossa, eu ia ter pego rosa. Eu ia só comer fino o dia inteiro. Fino de tutti-frutti, picolé de tutti-frutti. Tudo de tutti-frutti que eu amo. Vamos ver se é bom esse aqui. Nossa, quando eu fiz rosa, eu tomei um refrigerante. Tão gostoso de tutti-frutti. Sério? Oi, gostoso. Bom? Muito bom. Nossa, ó. Não jogue o livro pela capa. É bom, gente. É muito gostoso. É saudável. Vou poder ter uma foto. Olha que fitness. Entrou no meu canal, virou fitness. Olha que fitness. Olha que fitness. Olha que fitness. Aquela, né? Eu tô gravando vídeo e assistindo. Vai ficar bom. Pelo menos você vai se alimentar melhor. Eu tô aqui preocupada com ela. Eu não tinha comido direito. Cara, mais uma vez, tudo na vida é questão de equilíbrio. Você come uma laranja e de sobremesa você come um fitness. Muito bom, muito bom. Essa é a minha janta. Eu, vai ser a versão mais saudável dos últimos tempos dos meus vídeos. Saladinho verde com suco verde. Gente, eu também é saudável, tá? Tem suco de maracujá aqui. Saudável. Um brinde. Um brinde a vida fitness. Sabe fazer aquela voltinha assim? Uhum. Então faz. É meu sonho. Eu nem comentei que, no caso, essa é a nossa janta. A gente já tá pronta porque daqui a pouco a gente vai sair juntas. E aí a gente decidiu jantar antes. É, porque depois de jantar nunca se sabe, né? Tem que fazer a voltinha. Não pode... Gente, essa laranja é muito grande, tá? Não faz ideia. Essa é a laranja do umbigo que eu falei. É muito grande essa laranja. Olha, é muito meu neném. Cara, é muito top, pera aí. É muito meu neném, não é mesmo? Ai, tá cortando a laranja pra mim. É muito meu neném. Cortando a laranja pra filhota. Aê! A alegria durou pouco. Fiz com tanto esforço. Ó, gente. Tanto esforço, com tanta dedicação. Pois é, ficou tipo uma sanfona. Essa aqui não tá muito legal, não. A da minha mãe é melhor. A da minha mãe fica mais bonita. Eu vou deixar aqui a laranja. Me nosprezou, meu serviço. Tá, eu não sei quando você vai ficar contigo. Mas tipo assim, quando eu era pequena, a minha mãe cortava a laranja, eu queria sempre a topinha. Ah, eu também. Nossa, gente. Eu sempre queria a topinha da laranja. Vamos ver se essa laranja é laranja, porque nem eu sei, tá? Nossa. É laranja? É laranja. É laranja. Na câmera tá bem laranja. É bem laranja. Gente, que laranja estranha. Você viu? Você falou que a laranja era amarela. E ela só tem uma semente, tá? Essa laranja só tem uma semente. Nunca vi disso. Cara, eu tenho até um brócolis aqui. Eu amo muito laranja, muito boa. Ela é meio tipo amarga, assim, tipo ácida, sabe? Essa laranja é mais ácida. Ai, gente, eu vou comer meu Fini. Eu vou dar uma equilibrada. Eu acho que esse Fini é azeitinho, não é? É, mas é melhor azedo com açúcar do que azedo sem açúcar, né? Ah, isso eu concordo. Ó, gente, esse Fini é bem laranja, ó. Esse aqui, ó, nem é Fini, é a Ibo. Patrocina nóis, eu libo. É sabor laranja. Bem gostoso. Bom, galerinha, vamos continuar comendo aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da participação da Morgana no canal. Eu amei demais, amei sua participação, obrigada. Ó, o Pedro pagou tudo pra mim, a comida o dia inteiro. Ela é boa também. Como é que eu ia falar? Se eu falar que eu não gostei de gravar esse vídeo, eu tô sendo uma ingrata. Quem gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Deixe em comentários do que a gente pode gravar juntas. E quem ficou até o final, comenta hashtag salada. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo que comentar. Comenta hashtag laranja. Pode ser. É, não, tem que dar valor pra mim também, né? Pode ser. Salada e laranja. Isso, isso. E aí, a gente deixa um coraçãozinho pra vocês. Beijo. Amo vocês.